Olá, boa tarde. Uma explosão no metrô de São Petersburgo, na Rússia, deixou pelo menos 10 mortos e 39 feridos. O caso é tratado pelas autoridades como um atentado terrorista. A explosão ocorreu pouco antes das 3 da tarde, 8h40 da manhã, pelo horário de Brasília. O local atingido fica entre duas estações no centro da cidade. Um artefato explosivo estava escondido em uma mala e coberto por estilhaços, segundo a imprensa local. Uma bomba também foi encontrada embaixo de um extintor de incêndio em outra estação e desativada. O sistema de metrô da cidade foi interditado. A agência de notícias local, Interfax, noticiou que os responsáveis pela explosão foram gravados por câmeras de segurança. As autoridades buscam dois suspeitos. O sistema de metrô de São Petersburgo transporta mais de 2 milhões de pessoas por dia. E o corpo do menino João Vitor, de 13 anos, morto em frente a uma lanchonete do Habibis, no dia 26 de fevereiro, foi exumado hoje. A justiça determinou a ação atendendo a pedido da família para apurar se o garoto morreu em decorrência de agressões sofridas por funcionários da lanchonete ou se a causa foi um problema de coração provocado pelo consumo de drogas, como apontou o laudo oficial. Um novo laudo vai ser feito por peritos particulares e a expectativa é que fique pronto em até 10 dias. E hoje é o primeiro dia útil do teste de ônibus municipais sem cobradores na capital. Quantos testes acontecem em cinco ônibus intercalados dessa linha que vai do terminal Santo Amaro até o Jabaquara, na zona sul de São Paulo? A linha transporta 13.500 passageiros por dia. Mas é um teste com cara de definição porque o ônibus já foi adaptado. Não tem mais nem a cadeira do cobrador. O sistema de ônibus de São Paulo tem 19 mil cobradores, mas segundo as empresas de transporte, apenas 6% da população usam o dinheiro vivo para pagar as viagens. O prefeito João Doria, do PSDB, já disse que quer que as empresas preparem cobradores para outras funções. Outras gestões já tentaram, sem sucesso, acabar com a categoria, que representa cerca de 12% do custo do sistema. Mas, para muitos passageiros, o cobrador faz mais do que dar troco nas viagens. O motorista não pode estar dando informação e dirigindo. Passar troco, no caso, se a gente não tiver o bilhete, né? Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aconteceu muito acidente, né? Fazer isso aí. Eu mesma vim a primeira vez aqui para a Avenida Interlago. Eu não sei ir para lá, sozinha de ida. Então precisava, porque o cobrador sabe informar. Olha, a empresa Mobi Brasil, que está fazendo o teste com os coletivos sem cobrador, afirmou que nenhum dos profissionais vai ser demitido. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo afirmou que vai lutar contra a decisão da Prefeitura. E o Tribunal Superior Eleitoral começa amanhã o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Segundo o ministro Dilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a corte vai ter pelo menos quatro sessões reservadas para determinar se a chapa cometeu abuso de poder político e econômico, recebeu dinheiro de propina e se beneficiou do esquema de corrupção na Petrobras nas eleições de 2014. Segundo fontes próximas ao ministro Herman Benjamin, que é o relator do processo, a tendência é que ele peça a cassação de Dilma e também do então vice Michel Temer, sem dissociar a chapa. Na sua argumentação final do processo, na semana passada, o PSDB defendeu que o presidente Michel Temer não deve ser penalizado por não ter realizado qualquer prática ilícita. E a Prefeitura de São Paulo anunciou que já conseguiu praticamente zerar a fila de exames médicos atrasados aqui na cidade. Em menos de três meses, foram 342.741 exames, uma média de 4 mil por dia. Cerca de 20% dos atendimentos foram realizados em 44 hospitais privados e geraram um custo de 9 milhões de reais ao município. Os hospitais foram remunerados com valores equivalentes à tabela praticada pelo SUS. E o Parque Tenente Siqueira Campos, mais conhecido como Trianon, completa hoje 125 anos. No meio da Avenida Paulista, um oásis, quase que um refúgio. Você ter um lugar com todo esse verde no meio de tanto prédio, tanto lugar cinza, tipo, dá uma melhorada no ar, dá uma melhorada na cidade. O bosque de quase 50 mil metros quadrados guarda a vegetação tropical remanescente da Mata Atlântica. O nome Trianon foi emprestado do vizinho da frente. Onde hoje está o Museu de Arte de São Paulo, ficava um mirante, no qual o arquiteto Ramos de Azevedo ergueu o Belvedere Trianon, em 1916, que fazia parte de um clube. Era uma época de efervescência da aristocracia paulistana, sustentada pelas lavouras de café. E naquele momento, o parque era uma espécie de extensão do clube. E foi palco de festas, eventos culturais, da alta sociedade que passava a morar aqui na região da Avenida Paulista. Só depois que o parque foi doado à prefeitura, nos anos de 1920, é que ele recebeu o nome oficial, que permanece até hoje. Pelo caminho de 600 metros até Alameda Santos, o visitante encontra obras de arte. A estátua Fauno, do importante escultor modernista Vitor Brecheret, e a Aretuza, de Francisco Leopoldo Silva. A fauna do parque é composta por aves, morcegos, répteis e aranhas, que acabam incomodando um pouco a Isabela. Aqui, aqui já. Desculpa. A fauna do lugar. É, mas não gosto. E você vai conhecer agora a história de Ilocrugli, um argentino que veio viver no Brasil e ajudou a mudar a história do teatro infantil. É na varanda de casa, em meio a um pedacinho da natureza, que encontramos Ilocrugli pensando na vida. Ele e o seu fiel amigo Tomé nos dão as boas-vindas. O bom anfitrião logo nos convida a sentar para um bate-papo. Vamos conhecer um pouco da história deste argentino que escolheu o Brasil para viver. Em pouco tempo, se naturalizou brasileiro. Seu nome de batismo é Elias Krugliansky. Para facilitar, ele vai logo avisando. Pode chamar de Ilocrugli mesmo. Nome artístico usado desde a adolescência. Ilocrugli se diz um autodidata que percorreu vários caminhos da arte. Das esculturas com cerâmica, a atuação como ator e diretor de teatro. Termina com o dia, eu tenho muito o que fazer. Uma carreira premiada dentro e fora do país. O que eu queria mesmo, desde que cheguei no Brasil, era ter um grupo com jovens, com pessoas das comunidades, e viajar e alejar, criei um espetáculo que teve um grande sucesso, que se chamava História de Lenços e Ventos. A partir desse espetáculo, ficou muito a marca como alguém que contribuiu intensamente para o desenvolvimento do teatro para crianças no Brasil. O Ilocrugli está com 86 anos de idade, 70 deles dedicados à arte. E não é por acaso que ele passou a vida cercado pelos bonecos. É que por meio deles, ele também conseguiu expressar a sua arte. Ilocrugli conta que desde pequeno manipulava os bonecos e logo aprendeu a confeccioná-los. E eles sempre foram os grandes protagonistas de suas peças, voltadas principalmente para o público infantil. Chico! Lenhador! Um dos seus maiores legados, a Companhia Teatral Vento Forte, foi criada em 1974. No teatro, instalado no valorizado bairro do Itaim Bibi, ao lado do Parque do Povo, são realizadas oficinas para a formação de novos talentos e espetáculos da Companhia e de outras trupes. É o lugar onde Ilocrugli se sente melhor e promove não só a cultura, mas uma verdadeira transformação. A arte deveria ser, e ainda não é, para todas as crianças, todos os jovens, todas as comunidades, que ela não é só interessante, agradável, emocionante, ela faz evoluir o ser humano. E depois de um final de semana de temperaturas mais amenas aqui na capital, os próximos dias devem ser de muito sol e temperaturas mais elevadas, e a chuva deve voltar a dar as caras. Vamos à previsão? Nessa madrugada, teremos mínima de 16 e máximo amanhã à tarde de 27 graus. Na quarta-feira, faz até 29 graus durante o dia, ainda com tempo firme. E aí, na quinta-feira, voltam as chances de chuva a qualquer hora do dia e os termômetros ficam entre 19 e 29 graus. E o Gazeta News dessa segunda-feira fica por aqui. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto